Salve galera, mais um vídeo de 7 Deadly Sins aqui no canal, dessa vez vou estar trazendo para vocês a Jericó no meu time, então vou estar testando aqui a Jericó na minha comp, na verdade não é um teste, já faz umas 3 partidas que ela está no meu time, mas não gravei nenhuma com ela estando no meu time ainda, vou explicar um pouco do meu time aqui, eu acho que eu cheguei na minha combinação ideal. E vou estar fazendo a minha MD3 do platina 1 para o rank mestre, é esse o nome do próximo rank? Mestre, isso, platina 1 tentando ir para o mestre 5. Então antes de puxar a partida aqui galera, não se esqueça de estar se inscrevendo no canal e deixando aquele like para dar aquela força, e vamos comer aqui a refeição de sempre de PV, indo para quase 82 não, 81k sem de CC. E bora puxar a partida aqui, vou aproveitar aqui enquanto está procurando para explicar um pouco mais da comp, o King Azul não tem nem o que falar, ele petrifica e cura, e tem uma ultimate boa, então ele está aí por causa disso, Banverde, na verdade esse time aqui, o combo é o Banverde com a Jericó, porque a Jericó tem uma skill que faz sangrar, que é muito forte, mas é o único debuff que ela dá, e a outra skill dela, de ataque, só dá um dano bom, se tiver um debuff, que no caso o combinho da Jericó é usar essa skill aqui, que deixa sangrando, e usar essa skill logo em seguida, só que aí porque entra o combo com o Ban? A skill muito boa do Ban é esse debuff em área, que já possibilita de você estar usando essa skill aqui, então essa skill dá um dano bônus, caso o inimigo tenha tomado um debuff, e como o Ban dá um debuff em área, você pode escolher o inimigo que você vai bater, e não simplesmente usar só porque você fez ele sangrar, entendeu? Então o Banverde abre um leque de possibilidades muito forte aqui para Jericó, e se vocês verem já entrou o dano aqui, em um turnozinho, olha para onde foi a vida da Jericó do time deles. Isso aqui é um provoke, né? Bom, eu vou tirar, bater, colocar para sangrar, vai. Bom, apesar de ter chamado no provoke, eu estou matando a Jericó com um ataque ao E do Ban, né? Que acabou não vindo agora. Mas também já acabou o provoke dele, né? Então... Vamos ver o que sai aí. Não acreditou aqui, o que é ótimo para a gente, agora acreditou, mas já acabou o turno para eles. Acredito que a gente possa dar um debuff, tirar a Jericó, tirar a Jericó aqui, e dar um petrificar no Ban, né? Para dar uma acalmada nele. Falou para a Jericó? Eu não sei o que ele tem no banco também, né? Vamos ver. Hum, perigoso, viu? Esse jogo está ficando perigoso. E eu não estou gostando. Não estou gostando das minhas skills aqui também. Ok, ele deu provocar. Choquezinho. Bom, vou farmar o Tiduban e da Jericó aqui. Grita, fia. Obrigado. Bom, estou com duas UTs boas aqui engatilhadas. Talvez ele consiga tirar algum personagem meu, mas os dois ele não consegue tirar. Dá uma combinação de UTs ainda. Nossa senhora, hein, fio. Mano, aqui eu estou pensando seriamente em tentar tirar esse Ban Verde deles. Um ataque de... Um ataque total aqui com a Jericó. Joguei mal, que eu tinha que ter lutado primeiro, mas... Krita, frita, frita. Krita, 65k na lata. Tchau. Era só o teu Tiduban primeiro, eu não sei. Estou meio desesperado aqui nessa partida. Não estou jogando bem, não. A partida estava bem controlada desde o começo. Eu que estou dificultando ela, velho. Essa é a real. A realidade é que eu estou dificultando a partida easy-easy. Bom, o Tiduban provou, mas acho que isso aqui é a nossa salvação, velho. Acho que esse riozinho aí é a nossa salvação do jogo. Ele não vai ter mais volta após esse rio, não. Vai tomar um sangrar ali, mas não morreu. Morre agora de quebras. Eu acho que a gente leva os dois aqui nessa sequência. Abrindo um zero já na MD3, hein. Deixa eu olhar aqui o celular. Vou despachar. Não, não levamos. Ele está encaminhado. Está em vias D. Ele vai dar ultimate aqui, vai dar um danozinho legal em área, mas... Só isso. Bom, falo. Primeiro é o... Primeiro é o índeme de 3 aqui. Bom, não vou dar... Novamente, comer a frutinha de... De PV. Vamos ver o que dá. Eu te cultei demais essa partida, galera. Foi muita misplay, velho. Foi misplay atrás de misplay. Mas, mesmo assim, a win veio, né. Então, bora pra... Um zero na MD3, bora pra outra. Chegar no mestre. Aqui só está faltando eu colocar Jericó nos 70, mas está faltando eu despertar ela ainda. Despertar o Giltander. Agora, pelo menos 5 estrelas. Depois, eu começo a correr atrás de colocar eles 6 estrelas. Que é bem hard, velho. Já estou vendo, já. Tá. Famoso time eu não vou jogar, né. Merlin e King, velho. Já estou vendo, já. Bom. Foco total no King. Começando com o meu combo de sempre. Crita, velho. Tem que critar. Isso. O Ban não critou, mas ela critou, velho. Vamos ver como é que ele responde. É, já deu um purificar aqui, né. Não gostei, não gostei. Ah, vai responder vindo pra treta. Sangrar e... Não. Fih, congelou errado, hein. É tchau pro King. Mano. Eu vou all in pra tirar o King, velho. Eu acredito que ele já está morto. Bom, já está morto. Aí ainda vou petrificar uma aí de bônus. Ótimo. Petrificar a Jericó. Na volta é ela que está morta. Ih, mano. Está doentio esse meu time. Está doentio. Essa é a palavra. Infelizmente, ele tem o melhor das verdes. Talvez se ele vai entrar com um bloco aqui, eu não possa fazer a melhor jogada que eu queria. Não, não entrou com o bloco. Então, eu consigo fazer a minha play que eu queria aqui. Puta que pariu, velho. Não estou preparada para o point mate da Jericó, velho. De verdade. Bom, rezar para dar full crítico e tirar ela na raça. Pimba. Tchau. Acabou o jogo. Acabou o jogo, guys. O mestre está aí. O mestre está aí. Não, eu tenho que cortar o jogo. Eu tenho que cortar. Não sei. Eu estou deixando. Calma. Não vi que o Discord estava aberto, velho. Não vi que a porra do Discord estava aberto. Calma, é. Bom. Dá um ataque exito aqui. Eu acredito que só a ult da Jericó já tira o Meliodas. Ele tirou. Mas é louco. Jericó está num bar, velho. Jericó e Banta delícia demais, velho. Nenhuma luz, até agora, que é essa dupla, tá? Que nem eu falei antes. Eu já joguei algumas partidas com eles. O teste não está sendo aqui no vídeo. Já joguei algumas. Porém, zero defeitos. Zero luzes para essa dupla. E é isso, galera. Ganhei uns 50 pontos aqui. Viemos para o Mestre 5. E agora começa uma nova jornada aí, velho. Ótimo, ótimo, ótimo. Feliz aí. Feliz com o meu timinho que eu montei no PVP. E com os resultados. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, galera. É nóis. Tchau.